Quando ele voltou do Japão, ele comentou alguma coisa do estilo de luta dos japoneses? Ele comentou sobre alguma luta específica? O que ele comentou sobre essa viagem? Ele comentava mais sobre a questão de relacionamento, né? Foi um relacionamento muito difícil porque, bom, é outra cultura, outra forma de convivência, né? E depois é o fato de vir um estrangeiro para o grupo. Então, no início, ele sentiu um pouco de rechaço dos companheiros, né? Mas aí depois começaram a ver que o próprio Antônio Inocchi também passou a ser amigo dele. No livro eu coloco fotos dos dois conversando, dos dois... se tornaram amigos também, né? Então, eles começaram a ser... até respeitar mais Ivan, porque viram que ele realmente tinha esse respaldo muito forte, que era amizade com o Antônio Inocchi. E fazer amizade com o Antônio Inocchi não era para qualquer um, não. Fala, pessoal! Meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto